Você já se deparou com um shape de acorde como esse? Por exemplo, si bemol com sétimo aumentado, si bemol com sexta, ou dó com sétimo aumentado nesse shape, e dó com sexta. Por exemplo, naquela música supra sumo. Com certeza você já pelo menos viu esses acordes. De repente você até tentou executar ele no seu instrumento, mas teve muita dificuldade. Então nesse vídeo eu quero te dar dicas para você conseguir executar esse tipo de shape de acorde. Aqui é o professor Daniel Martins e vamos para mais uma aula para você que está iniciando no Calak Bunch. Bom, vamos lá. Esse shape de acorde realmente tem um grau de dificuldade muito grande para quem está começando. Esse tipo de acorde normalmente é para quem já treinou os acordes maiores, já treinou os acordes menores, treinou sequências quadradas, sequências completas. Aí quando chega na hora de tocar músicas, de repente se depara com uma situação desse shape de acorde. Esses acordes podem ser substituídos? Podem. Existem outros shapes que podem ser usados no lugar desse acorde. Mas por exemplo, nessa música que eu dei como exemplo, a música supra sumo, que usa esse efeito aqui. Não fica legal você substituir, né? O voice desse acorde já foi criado exatamente para dar esse efeito na música. Então a ideia é o seguinte, é a gente conseguir executar o acorde apropriado para aquela música. O acorde que aquela música realmente está pedindo. Então eu vou dar algumas dicas para você começar a treinar esse tipo de shape de acorde. Porque tudo é o treino e treinamento do jeito certo. Aqui nós temos duas situações de dificuldade. Quais são elas, professor Daniel? A primeira, um acorde em pestana. Normalmente um acorde em pestana gera um grau de dificuldade maior para quem está começando, não é verdade? A galera que está começando sempre tem dificuldade em fazer acorde em pestana. Um acorde em pestana sozinho já é dificultoso, ainda mais usando outros dedos, né? Mas vamos por parte. Vamos começar aqui, eu quero te orientar aqui primeiramente como você montar uma boa pestana. Eu vou te dar aqui três situações para você tirar um bom som da pestana. A pestana você já sabe que é comprimir todas as cordas em uma determinada casa com a barriga do dedo. O dedo usado é o indicador, tá? Você já vê gente às vezes montando uma pestana com o dedo do meio, né? Mas o certo é o indicador. Veja, porque ele te dá mais possibilidades. O modelo padrão de você montar uma pestana é você sobrepor o dedo indicador sobre todas as cordas, comprimir e usar o dedo médio por cima para poder ajudar a apertar todas as cordas. A pestana tem que sair com o som assim, ó. Todas as notas que compõem o acorde em pestana tem que estar soando nitidamente. Mas o que acontece de vez em quando é isso aqui, ó. As notas do meio ficaram com o som abafado, não é verdade? Fica assim, ó. E não pode, porque quando você for tirar o som do acorde, ele não soa, ó. Ele não fica harmônico. Então a primeira dica é você usar o dedo médio para você ajudar a comprimir essa pestana. Ou você colocando ele inteiro sobre o dedo indicador, ou assim, ó. Você pode usar o dedo indicador fazendo força na cabeça do dedo para apertar as duas cordas de cima e usar o dedo médio, ó, apoiando aqui as cordas de baixo. Também é uma opção bacana, tá? Então você veja qual dessas duas formas fica melhor para você. Ou você usando o dedo assim, ou o dedo assim. Mais uma dica, tá? Numa questão de uma dificuldade extrema, você pode fazer o seguinte, ó. Colocar o dedo indicador um pouco inclinado, ó. Inclinado para frente, né? Para a posição da boca do instrumento, ó. Tem gente que consegue fazer a pestana melhor assim, ó. Inclinando o dedo, porque vai usar a força aqui da lateral do dedo. Aí vem com o dedo médio por cima e comprime, ó. Também é válido, tá? Mas eu acho que fica um pouco mais incômodo. Mas aí, de repente, a pessoa vai acostumando e acha melhor fazer dessa maneira, tá? Então são essas três maneiras, ó. Pestana com o dedo médio sobre o dedo indicador. Pestana com o dedo médio com o dedo indicador forçando as duas primeiras cordas de cima. E o dedo médio dando apoio nas cordas de baixo. Ou então inclinando um pouquinho o dedo de lá. Agora vamos para um outro detalhe muito importante. Quando chega nesse shape de acorde que você coloca esses dedos, entra umas duas dificuldades aqui. Quais são essas dificuldades? Primeiro, nesse caso do acorde si bemol com sétima aumentada, você vai usar o dedo 4. Olha quantas casas de distância, né? Uma, duas, três, quatro. Aí aqui entra duas dificuldades. Usar o dedo 4. Quatro casas de distância e o dedo 4. Né? Que o dedo 4, normalmente, quem está iniciando também tem muita dificuldade de usar o dedo 4. Imagina, então, usar uma pestana e o dedo 4 nessa distância, né? Você manter o som limpo nesse tipo de shape de acorde. Então aqui vão algumas dicas para você avaliar quando você for montar esse tipo de acorde. Primeiramente, normalmente, as pessoas costumam montar a pestana assim, ó. Já observaram? Acontece com você, ó. A palma da mão, ó, de frente para o braço e esse dedão aqui em cima, ó. Você já viu alguém montando pestana assim? Você monta pestana assim? Então vamos ver como é que, ó, o grau de dificuldade aumenta. Como é que você, nessa postura, você vai conseguir botar o dedo 4 aqui, ó. Ó. Fica muito difícil de você tirar um som limpo. Então já começa por aí. Você melhorar a postura da sua mão. O dedo polegar, ele não pode ficar aqui em cima, ó. Ele tem que ficar lá embaixo, ó. Quanto mais você abaixa o dedo polegar, mais ângulo te dá para você montar os acordes aqui. Isso acontece também com a pestana. Então, ó, coloque ele bem para baixo, ó. Escondido atrás do braço do instrumento, ó. Não aparecendo, ó. Escondido. Isso já vai te dar um ângulo perfeito para você montar a sua pestana. E tirar um som limpo. Nesse ângulo, você vai ter mais facilidade para ter mobilidade nos demais dedos que estão soltos, tá? Então o que você vai fazer, ó. Abaixou o dedão. Aí sim, ó, você já vai ter um ângulo melhor para você colocar o dedo 4 aqui, 4 casas depois. E tudo é uma questão de treino. Você faz o seguinte, ó. Monta a pestana, bate nota por nota. Confere o som da pestana. E vai lá. Arrisca colocar o dedo 4, ó. Você pode ver que eu não mexo mais nada, ó. O dedo da pestana, ele fica lá imóvel. Aí você vai só articular aqui o dedo 4, ó. Colocou ele. Você tem que comprimir a nota. O que acontece aqui também é que muita gente, ó, comprime com a barriga do dedo assim, dessa forma, ó. E tem que ser com a cabeça do dedo, ó. Para você ter um resultado melhor e uma facilidade melhor de tirar som. Ó. Você às vezes com a barriga do dedo fica assim, ó. Fica o som meio espirrado. O som não pode ficar espirrado. O som tem que estar nítido. Aí quando você vai entrar com o si bemol com sexta, ó. Você vai tirar o dedo 4 e vai colocar o dedo 3 duas casas à frente da pestana, ó. Tem gente que também tem dificuldade de colocar o dedo 3. Mas o dedo 4 ocorre uma dificuldade maior. Ó um treinamento legal para você fazer, ó. Coloca a pestana, bate uma paleta para baixo. Coloca o dedo 3 no si bemol com sexta. Depois coloca o dedo 4 no si bemol com sexta. Sem tirar o outro, ó. Aí você vai colocando e tirando. Dessa forma, ó. Veja só essa atividade para você treinar e ganhar essa mobilidade e agilidade para montar esses acordes, ó. Ó. Faça essa atividade por várias vezes antes de você tentar colocar uma paletada nesse acorde. Tudo primeiro é a questão do treino. Treino com técnicas corretas. Não adianta você ver esse acorde pela primeira vez, montar ele pela primeira vez e querer colocar uma paletada. Ele não vai funcionar. Vai ser muito mais difícil. Então faça esse procedimento. Ajeita a sua pestana e faça o treino, ó. Colocando os dedos, ó. Faça o contrário depois, ó. Pestana, dedo 4, dedo 3, pestana. Pestana, dedo 4, dedo 3, pestana. Aí depois de feita essa atividade, você começa fazendo com uma paletada bem devagar. Faz 4 tempos na pestana, 4 tempos para o si bemol com sétima aumentada. Ou, sem te falar para você entender melhor, colocando o dedo 4, depois colocando o dedo 3 e voltando para a pestana. E assim você vai ganhando a mobilidade que você precisa, né? Vamos ver aqui como é que fica com a paletada, ó. Bem devagar, ó. 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora faz o contrário, ó. Dedo 3 primeiro. Dedo 4. Volta para o dedo 3. Volta para a pestana. Depois de você treinar bastante e ver que você ganhou confiança nesses acordes, aí sim você coloca ali no beat de uma música, ó. Agora é só treinar. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha. E deixe seu comentário para eu saber o que você achou dessa aula. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, ative as notificações, porque aqui tem conteúdo direto para você que está aprendendo a tocar cavaco e banjo do zero. E aí Você não é inscrito nesse canal, se inscreva. E aí E aí E aí O que é o que é o que é?